Meu canal, isso aqui é Flamengo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de toda notícia do maior do Brasil e maior do mundo, o nosso Flamengo. O pai de Gesso deu uma entrevista e disse sobre a atual negociação entre Gesso e Flamengo em times europeus. Sobre a negociação que o Flamengo teve com a Fiorentina, que o Flamengo comprou o Gesso da Fiorentina e trouxe para o Brasil para ele voltar a seu modo e estilo de jogo que ele sempre jogou, com talento, com belo futebol e jogando em alto nível e chegando a ser cotado até a seleção brasileira. Sabemos que Gesso saiu do Fluminense para a Itália, para a Fiorentina e não estava vivendo um bom momento. Estava até no banco de reserva, estava magoado com a situação que ele estava vivendo. Uma situação muito ruim, ele jovem, atleta, jogando na Itália, na Fiorentina e sabendo que ele tem muito potencial para chegar em alto nível a qualquer time europeu e do Brasil. Ele estava magoado e muito triste pela situação onde ele estava vivendo. O Flamengo contratou ele, trouxe para o Brasil e ele está vivendo um grande momento de alto nível, jogando um ótimo futebol. E sabemos que vários times europeus estão de olho nele e vários times do Brasil também. O pai de Gesso ainda deixou bem claro que o Arsenal estava à procura de Gesso ainda. Estava à procura dele. E sabemos que esses dias o Borussia Dortmund e o Tottenham estavam à procura dele também. Então, vários times da Europa estão à procura do Gesso. E sabemos que o Flamengo colocou a multa dele lá no alto, a multa de Gesso. É muito grande a multa de Gesso. É 360 milhões, se não me engano. Certeza. Deve ser 360 milhões. E com isso, a multa sendo alta, vários times estão à procura dele. Mas o Flamengo não vai diminuir para não ter prejuízo. Mas, por enquanto, Gesso não está querendo sair do Flamengo. Ele está muito feliz, está muito contente, vivendo no Rio de Janeiro, onde é sua casa. Seu pai está contente, sua família viveu no grande futebol. É visto que ele está bem no Flamengo, está vivendo um ótimo momento. Pode ser até cotado na seleção de Tite. Está vivendo um dos seus melhores dias no futebol. Jogando em alto nível. Falou que está jogando no Barcelona. No Barcelona, não. Mas o Barcelona que está parado no tempo, não. Mas no maior time da América do Sul, sim. É outro patamar acima do Barcelona que, há pouco tempo, não ganha a Liga dos Campeões, que é o maior campeonato ali na Europa. E o Flamengo já ganhou, em 2019, o maior campeonato da América do Sul. Então, o Flamengo está em outro patamar, acima do Barcelona. Acima do Barcelona. Então, ele não está no Barcelona. Está em outro patamar. É isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil e maior do mundo, o nosso Flamengo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil. A CIDADE NO BRASIL